Oi, eu sou a Ingridia Horário, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Deixe-me também recordar E eu não sei como que eu quebrei o meu brinco Dormindo, eu tava dormindo e eu quebrei o meu brinco Vocês estão passando disso? Peraí, deixa eu me ajeitar, né, gente? Porque eu estou com um baby doll, assim, um pouco... Que isso? Hoje é o novo dia de um novo tempo Bom dia, galera! Olha que louca, que louca! Ela é louca! Olha esse dia maravilhoso, gente, São Paulo São Paulo, tá? Olha só como tá o céu bem bonito e todo azul Já que o dia tá maravilhoso, assim, a gente não vai esquecer esse dia Nós vamos pra piscina E eu disse num vídeo pra vocês, no vídeo que eu entrei pela primeira vez aqui na piscina do prédio Que se tivesse muito like nesse vídeo, se vocês pedissem bastante também Que eu iria entrar totalmente na piscina Tipo, entrar de cabeça e tudo Porque nesse outro vídeo eu não tinha mergulhado com o cabelo e tudo Porque eu fiquei com medo, gente, do meu cabelo ficar verde Só que me falaram que meu cabelo não vai ficar verde Eu espero A gente vai testar isso aqui hoje E eu também falei pra vocês que eu ia mergulhar Pra poder ver o que tinha embaixo da piscina Como a piscina era E eu tenho um negócio que eu vou poder entrar dentro da piscina Totalmente dentro, tipo, mergulhar, gente, tudo Porque eu tenho aquela bolsinha Vou pegar pra vocês, pra mostrar Olha isso aqui, gente, que eu tenho E a gente vai mergulhar com isso aqui embaixo da piscina Só que assim, da última vez que eu usei um negócio desse Eu perdi o meu celular Porque entrou água nele Que foi uma viagem que eu fiz que eu tava em ponta cana E aí eu tive que comprar esse celular Talvez eu peca esse celular hoje e tenha que comprar outro É, talvez Será que meu cabelo vai ficar verde? Será que eu vou destruir o meu celular? E a minha maior dúvida Será que eu vou passar por isso tudo E vou conseguir gravar embaixo da piscina pra vocês? Não sei, gente, não sei Estou pronta pra mostrar pra vocês o meu lookinho de piscina Gente, eu me arrumei Bem chiquezinha até Eu achei, eu achei que Tomar vibes assim, sabe? Gente, uma coisa meio Cancun Acho chique Olha só Gente, ó Essa vibezinha Vocês estão vendo? Eu tô com um... Esse negócio aqui Uma bolsinha de palha Que não é palha, de verdade Eu não sei o que é essa bolsinha Mas é uma bolsinha Hum, tá, é isso Gente, cheguei aqui na piscina Toda vez eu com esse tripé E não tem ninguém, novamente Só eu que visita a piscina Eu nunca vi isso A Luísa tá ali tirando foto, olha A minha amiga, ela tá tirando foto Eu chamei a Luísa pra curtir o dia na piscina Só que ela falou que ela tava no dia de fotos No dia de blogueira Eu acho que a gente podia chamar o peixe pra curtir esse dia na piscina Mas eu acho que o peixe não gosta muito de água Por mais que ele seja o peixe Ai, ai, esse peixe Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe na minha bolsa Pra curtir esse dia na piscina Olha, tem protetor solar Escova Tem protetor labial Tem a bolsinha, né Que vai ser o negocinho que Eu vou colocar no celular pra gente poder ver Que tem embaixo da piscina Óculos Um óculos que combina com a minha roupa Eu não gosto muito desse óculos Mas é o único óculos que eu acho que combinava com a minha roupa Então a gente vai usar ele mesmo Passando o vizinho aqui Vou dar boa tarde, né Pra não parecer antipático Boa tarde Tudo bom? Eu sou educada também, né Muito louquinha Eu tô aparecendo toda? Gente, eu chamei uma pessoa Pra me ajudar a gravar aqui, tá bom? Que é uma pessoa secreta Isso Fica um mistério no ar Gosto de fazer um mistério Eu sou youtuber Eu gosto sempre de fazer um mistério A gente vai ver Tá gelada A gente vai ver se a água tá Tá imprável Eu acho que o lábio existe Mas vai ter oito de uma vez Direto do fundo Assim? Do fundo, lógico Já fica bem de flores Eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso Gente, eu vou mais entrar Pra gente poder Pular na piscina Primeiro Vou pular, gente De uma vez Assim, eu pulo e Tá gelado, eu acho Eu acho, eu tenho certeza Mas é porque também não sei Se é porque meu corpo tava quente Não, mas tá muito frio Eu que tô aqui Tô tremendo de frio Vou fazer um take maior bonito, tá, gente? Vamos lá Eu tô com medo de De tipo de Porque não é muito fundo a piscina, entendeu? Tem que ser com cuidado É um É dois É três Meu Deus, tá frio Tá frio, tá frio Pera, pera, pera Vai ser sair a pior, né? Então vamos entrar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Gente, agora embaçou Gente, assim Tá frio Mas já tô molhada Já tô aqui dentro Então a gente vai ver o que tem agora Dentro dessa piscina Que no outro vídeo A gente vai falar pra vocês Gente, eu vou entrar na piscina E ver o que tem dentro da piscina Aqui estamos Prontos pra entrar embaixo d'água E ver o mistério dessa água Gente, não tem mistério nenhum Eu que criei um mistério E vocês querem saber também Eu tô muito curiosa pra saber O que tem embaixo dessa água Que está muito fria Mas eu estou aqui Então eu mereço o celular Que eu sei que eu mereço, viu? O celular, ele já tá dentro da sacolinha Ó, não sei se vocês estão percebendo Ó, vou tentar mexer Não é uma sacola Aqui é um docinho Agora vamos lá A gente vai começar por aqui Que nós vamos entrar E ver o que tem Nessa parte da piscina Ai, meu Deus Vamos lá Ai, não, pera Eu tô pensando aqui E se entrar agora Se meu celular ferrou Gente, pelo amor de Deus Tá, é isso, gente Ó, talvez o vídeo Acabe por aqui também, né? Não vai não, amor Pode ser que entre a água Dentro dessa bolsinha aqui E a gente perca o celular E a gente não consegue Gravar embaixo d'água Mas graças a Deus Eu tenho uma câmera Caso meu celular pife Eu tenho uma câmera Pra continuar gravando vídeo no YouTube Porém, eu não vou poder gravar Mais embaixo d'água Eu vou ter que comprar uma GoPro Especializada Específica pra entrar Embaixo d'água Mas vamos tentar Porque, né? Tentando que Que a gente tenta Gente, eu acho que não entrou Pera Gente, eu acho que não entrou Graças a Deus Vamos agora mergulhar E eu vou mergulhar agora De olho aberto, tá? A gente já fez o primeiro teste É isso É muito É doido É doido Eu tô parecendo criança, gente Toda vez eu tô vizinho Eu fico parecendo uma criança Ai, que fofo, gente A outra piscina é essa que tá do outro lado Não sei se vocês estão conseguindo ver Tipo, a gente tem que ir pela academia Que é aqui do lado Ai, vamos lá agora Moço, é... Eu queria pegar aquela chave da... Da... Daquele lado lá Daquela piscina lá de dentro É A cobertura A cobertura é só reservada Tem que reservar um diante Pelo site Ah, tá bom Beleza Tá, obrigada Olá, pessoas Como vocês podem ver Eu voltei pra minha casa, né? Coloquei um hidratante no meu cabelo Já se passaram 10 minutos Que tá esse hidratante E esse hidratante, ó Tá falando que tem que ficar 10 minutos Meio banho Lavei o cabelo E passei o hidratante Eu tô morrendo de medo Do meu cabelo ficar verde Não sei se ele vai ficar Depois eu vou dar uma olhada nele Tem umas partes que estão meio verdes Mas eu não sei se é por conta Da mistura da cor Do azul com rosa Porque o meu cabelo também Tá meio lilás ao mesmo tempo Gente, meu cabelo tá com Uma, duas Três Uma, duas Três A foz Eu não sei se é por causa disso Se não se ele já tava assim antes Tem mais química que o cabelo Vamos agora na prova dos nove Vamos tirar a toalha E ver O meu cabelo Ele ficou verde Pra quem aí tá torcendo Pro meu cabelo ficar verde Saiba que Eu acho que ele não tá tão verde Se ele tiver Ele deve tá só com algumas partes O rosa parece que ficou lilás E o azul parece que ficou verde Eu não sei se foi o cloro mesmo Não sei se antes ele tava assim Porque ao mesmo tempo Eu acho que meu cabelo também tava assim antes Agora que eu tô reparando na cor dele Sabe o que eu vou fazer? Eu vou secar o meu cabelo Pra gente ver melhor ele Vou terminar de secar E a gente vai ver esse negócio aqui agora Ó, eu gosto de secar o meu cabelo Passando o pente Porque eu acho que ele fica mais baixinho Sabe? Ele fica mais macio Já saquei todo o meu cabelo Vou mostrar pra vocês agora Como que estão as pontas do meu cabelo Deixa eu reparar Porque eu sempre tô quebrando tudo Sempre tô derrubando as coisas Tô pensando Eu acho que a cor tá diferente sim Mas pode ser que não seja do cloro Eu acho que não é do cloro Eu acho que é o tanto que eu lavei O meu cabelo Que aí tá desbotando, entendeu? Tipo assim, como eu fiquei na piscina Pode ser que tenha desbotado Meu cabelo um pouquinho na piscina Mas não que tenha ficado verde Não sei, gente O que vocês acham? Porque tem umas partes que realmente Tá verde Olha isso Não sei se vocês vão reparar Tá verde aqui, tá vendo? Tá verde Essa parte aqui Tem umas partes verdes e tal Enfim, mudou a cor do meu cabelo Hoje eu me diverti bastante Lá na piscina Só infelizmente a gente não conseguiu, né? Entrar naquela parte fechada Porque precisa marcar Mas eu falei pra vocês aqui A gente vai e marca E em breve a gente tá lá Chama o Peixinho Chama a Lulu Um dia que ela possa E aí a gente pode curtir um dia na piscina E lá explorar aquela parte Ver o que tem embaixo naquela parte da piscina Porque a parte que tem de vidro Que eu falei pra vocês Quem assistiu o primeiro vídeo Deu na piscina aqui Que ela entra na primeira vez Na piscina aqui do prédio Sabe de qual parte que eu tô falando É um vidro, gente É tudo E aí tem água Que é a água da piscina E não tem mais nada E entra aquele vidro e aquela água Eu quero muito ver embaixo d'água Como que é aquilo Se você gostou desse vídeo Deixa like aqui embaixo Pra eu entender que vocês gostam Desse tipo de vídeo Que eu posso trazer mais Vocês já sabem, né? Eu já quero trazer, gente Um dia curtir uma piscina Com um peixe com a Lulu Né? No caso com meus amigos Minha irmã Minha melhor amiga Porque a gente também mora aqui no prédio, né? Ou sei lá Só eu entrando na piscina de noite Será que pode? De noite que me pede? Vou procurar saber Um beijo a todos vocês E fiquem felizes Tchau Tchau